Eu terminei de fazer o vídeo que ainda não postei o vídeo com o ventilador Mallory com o fusil queimado foi nesse mesmo ambientinho aqui e vou continuar com esse tem uma mulher que chegou com outro aparelho que eu tinha começado o vídeo mas não deu certo até já devolvi o quadril o sol continua quente do mesmo jeito do vídeo anterior que nós fizemos afinal de contas o cenário é o mesmo eu simplesmente vou ali tomar um banho e trocar essa camisa aqui que já está cheirando a sol e nós vamos voltar para mexer nesse bicho vamos nessa, é rapidinho, é VAPTIVUP muito bem galera voltando aqui é o nosso a nossa missão a nossa missão é esse ventilador que o que acontece é a pessoa chegou aqui com esse ventilador que é um mundial é pedindo para colocar uma grade nele a grade dele é deixa eu ver que eu não foi que eu joguei ela enquanto que ela trouxe somente a grade da frente a que está faltando é a grade de trás eu falei que não tinha essa grade é porque eu não tenho mesmo e o comércio aqui é muito difícil de encontrar é mais fácil encontrar a grade de ventilador grande do que de pequeno então ela pediu que eu colocasse até uma grade de aralma fosse lá o que fosse ela viu umas grades jogadas por ali e perguntou se não podia dar uma grade daquelas e ela disse faça qualquer coisa isso somente para essa grade não ficar assim então eu vou ver o que é que eu faço eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo algumas coisas por aqui então ela chegou aqui e viu essas peças aqui aí ela chegou até perguntar pegou essa grade que perguntou se não podia colocar essa essa aqui é de um aparelho que eu troquei a grade já hoje por isso que essas peças estão jogadas aqui isso aqui é lixo como esse aqui também é a grade também eu tirei a grade desse aqui para colocar num outro aparelho também já hoje disso aqui o que vai sobrar o que? isso aqui é uma parte que está inteira e nova praticamente nova como eu falei os pessoal aqui não rebobina motor que ventilador que queima então essa peça aqui ela fica guardada vai para ali esta aqui é uma outra que eu também já tirei a grade dela hoje para coisar que era a única coisa que faltava o motor dele já joguei para ali estava queimado também essa peça aqui também eu guardo porque é uma peça nova e ela quebra muito em ventiladores então de vez em quando alguém chega procurando e eu tenho ela aqui também então essa aqui é vai para o estoque dessa aqui já não aproveita mais nada como eu ia dizendo talvez eu tire somente isso aqui e tire a chave para guardar mas isso aqui não serve mais porque está com esse furo aqui e praticamente ninguém procura uma peça como essa aqui então não adianta eu guardar o motor eu vou tirar fora simplesmente para aproveitar o alumínio tanto dos fios como esse aqui quem continua acompanhando meu canal qualquer hora dessas eu vou estar derretendo o alumínio aí aí eu vou fazer um vídeo para vocês o pessoal tem pedido esse capacitor pode estar bom a caixa de engrenagem aqui certamente está boa porque esse motor aqui era novo então essa parte aqui é lixo mas isso aqui eu vou tirar mais algumas coisas nele para reaproveitar mas isso aqui vai para o lixo mas nós vamos chegar na grade da mulher isso aqui é um outro ventilador que daqui não vai ser aproveitado mais nada esse aqui ele ia para o lixo todo completo eu ia tirar somente a chave fora porque essas chaves aqui são boas são melhores do que as chaves novas então eu ia tirar somente essa chave esse plástico aqui com esse restante que vai todo para o lixo até porque tem quebraduras o motor é do mesmo jeito vai ser aproveitado somente para tirar alumínios coisas assim para reciclagem eixo tudo isso aqui vai para o lixo aliás esse motor aqui esse é mundial aqui ele tinha uma outra peça que eu próprio vou aliás não é nem esse aqui é aquele ali então esse aqui nós já vamos descartar a história dele e vamos para esse aqui esse aqui também é um outro mundial esse aqui também é lixo só que essa grade aqui eu vou aproveitar ela ela ia para o lixo mas eu vou aproveitar esse restante aqui não aproveita mais nada somente a chave e nem a caixa de oscilação não aproveita nem esses capacitores nada apenas o motor aqui para tirar o alumínio aqui e esse aqui por que eu vou aproveitar esse aqui se fosse para guardar para um cliente esperando um cliente eu nem sequer ia guardar mas eu vou guardar por que deixa eu mostrar aqui para uma coisa para vocês aqui esse ventilador aqui que é meu e era um ventilador novo é eu emprestei para uma para uma missão especial no Haiti de uns parentes meus e eles me entregaram ele faltando a grade dianteira a grade dianteira e com a grade traseira quebrada quer ver está aqui quebrada aqui ó com um monte de quebraduras aqui e essa grade aqui apesar dela estar suja ela está inteira está somente com a quebradurazinha aqui mas ela não tem nenhuma outra quebradura em outro lugar então eu vou tirar essa grade aqui lavar essa aqui colocar no local e depois correr atrás da grade dianteira dele para colocar para lavar ele ele era limpinho mas ele voltou sujo assim ó me devolveram ele sujo desse jeito aqui eu vou usar um ventilador bom que a gente usa aqui em casa mesmo no dia a dia ele passamos a usar no dia a dia agora depois que ele retornou né porque antes ele era guardado porque ele era de coleção esse ventilador aqui ele era novo menos de um ano de comprado bateu na mão de uma pessoa relaxada ele voltou desse jeito aí além de sujo com a grade quebrada perderam a grade dianteira ou seja um ventilador desse aqui praticamente vale nada se eu não encontrar as peças para colocar nele então eu vou pegar começar por essa grade aqui limpando ela direitinha colocando nele já que ela não tem nenhuma quebra somente esse aqui mas esse aqui é menor do que tudo aquilo ali que está quebrado atrás dele e vamos colocar ele de novo para funcionar vamos vamos voltar ao lado então esse aqui é aquele arno que vocês viram eu mexendo no último vídeo é que eu tirei o fusível térmico dele para colocar no outro arno e esse aqui está com a bobina auxiliar queimada então ele precisa trocar o motor no entanto eu vou tirar essa parte aqui dele para colocar lá no outro ventilador da mulher que quebrou que é um terceiro ventilador que ela tem que está quebrada essa base aqui então desse aqui vai sobrar somente somente a somente a hélice que já está dentro com as grades a grade dele é essa aqui que está inteirona essa hélice aqui é daquele primeiro ventilador aquele ventilador é desse aqui esse aqui ele estava inteiro ele estava com grade com hélice com tudo então eu tirei a grade dele para colocar no ventilador que chegou aqui agora há pouco tempo que eu não filmei e ficou e essa parte que é lixo mas essa hélice aqui eu vou guardar porque essa hélice aqui é boa ela vai para tal coisa agora como é que eu vou arrumar uma grade para aquele lá aqui eu andei procurando e peguei um bocado de grados pequenos que eu que eu tinha ali nós estamos falando de um mondial eu peguei aqui grade de malo e vap grade de traseiro aqui a que está prestando aqui mas é de um coisinha aqui grade de traseiro aqui mas também não serve ultra mallory que é o mesmo ultra mundial dianteira estou reparando aqui talvez até eu faça um outro negócio ali depois que eu vi que eu não tinha aí depois eu mexendo mais ainda nas sucatas eu achei esse aqui esse aqui é um mondial que é a hélice dele que esse aqui é a sucata vai para o lixo mesmo todo esse restante aqui vai para o lixo não vai aproveitar nada só tirar o motor para tirar o alumínio e o restante é lixo tirar o alumínio porque eu derreto tudo numa paulada só essa grada aqui é o seguinte como ela disse que podia botar até alguma coisa de arame qualquer troço essa aqui está com uma quebradura aqui mas mesmo assim nós vamos colocar essa aqui sendo que a dela é preta é preto o aparelho e esse aqui é branco mas esse aqui nós vamos colocar e ela vai ter que torcer pelo Ceará Botafogo do Rio entendeu então vamos lá então isso aqui é o seguinte a a grada dianteira dela é essa aqui que que ficou inteira e nós vamos unir essa grada preta com aquela branca ali é um meio que ela tem aí depois se ela quiser a gente procura o original para colocar mas ela quer o aparelho funcionando para o outro a noite opa aqui é o aparelho funcionando para hoje a noite então para hoje a noite vai ter que ser isso aqui isso aqui é o pedaço do que sobrou da grada traseira também os caras falam um negócio tão frágil hoje em dia olha fragilidade muito grande então nós vamos fazer o seguinte isso aqui primeiro eu vou colocar depois eu dou uma lavada vamos colocar essa aqui no local essa branquinha branquinha sujinha que vai ver não pode não pode não pode botar na boca não vamos ver aqui como é que ele funciona como ela está funcionando mais ou menos nós vamos colocar essa aqui nem que a gente dê um pingo de cola aqui em cima aqui ela tem vários pontos de fixação mas esse ponto aqui está quebrado se for o caso para ela ficar isolada e quente coloca até um pingo de cola aqui que a super cola ela não vai segurar durante toda a vida quando a pessoa for tirar é só dar uma forçada que ela solta certo Choninha? hum? está certo? se não tiver diga vou colocar essa coisinha aqui em cima esse aqui o quadro a gente dá só um pingo de cola de solda aqui cola porque ele não está quebrado para cá é só essa parte que está faltando então ela já volta com o ventilador dela agora se ela quiser compra a grade nova é daqui a três ou quatro dias depois que nós colocarmos então ela usa ele hoje de noite quando for amanhã depois de amanhã ela vai na cidade compra a grade e a gente coloca colocar um agradeço aqui não dá trabalho nenhum vamos colocar ele ali para rodar no lugar mais mais aberto ali ó estão eles ali o que eu acabei de trocar é esse aqui da Mundial um arno clique é aquele um outro arno ali que está parado aquele ali é sucata não está rodando um faetezinho faetezinho branco bem antigo que eu vou é conservar ele para para coleção é meu é aquele malurizinho lá também é é da minha coleção da minha coleção maluri o faetezinho que falta reformar o malurizinho lá é semi novo é aquele arno ali tem mais de ano ele foi queimado o motor e eu recuperei mas ele está em funcionamento desde esse tempo aquele lá de trás também é meu é aquele que eu mostrei antes que eu vou trocar a grade dele então é isso aí se você gostou do nosso videozinho deixe o seu like se inscreva no nosso canal ative o sininho da notificação e tchau tchau